Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Cozinha da Li E no vídeo de hoje nós vamos preparar um bolo tão gostoso, tão cremoso que até parece um pudim Também conhecido como Tocinho do Céu, então vamos conferir a receita? E para essa receita eu vou colocar no liquidificador 4 ovos inteiros, quebre um a um para não perder o ingrediente 2 xícaras de 250 ml de leite 1 copo de 250 ml, mas se você for utilizar a balança, 200 gramas de açúcar 1 pitada de sal 1 vidro de 200 ml de leite de coco 3 colheres de sopa bem cheias de manteiga ou margarina Aqui estou utilizando margarina 1 xícara de 220 ml ou 125 gramas de farinha de trigo Vou bater por 1 minuto e só depois vou adicionar os últimos ingredientes Ingredientes bem batidos Agora vou adicionar 1 pacotinho de 100 gramas de coco ralado Você pode utilizar o coco fresco, o coco que você tiver 1 colher de sopa ou 15 gramas de fermento em pó Fermento químico para bolo E vou bater por poucos segundos só para misturar o fermento Massa pronta Já deixei o meu refratário aqui ó, bem untado com margarina E as medidas desse refratário são 5 cm de altura por 26 cm de diâmetro Você pode utilizar a forma que você tiver Vou colocar toda a massa Já deixei meu forno pré-aquecido a 200 graus Vou deixar assar por mais ou menos 45 minutos Ou até você perceber que ele já está bem douradinho Receita assada Cresce bastante, mas a hora que esfriar um pouquinho Ela dá uma murchadinha, é normal E agora vou esperar esfriar um pouquinho para conseguir provar E se você já gostou da receita, já deixa para mim aquele like Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais Grupos de WhatsApp com a sua família Se ainda não é inscrito aqui no canal dali Se inscreva, ative o sininho de notificações Para receber sempre que eu postar receita nova E convido também para me seguir lá nas outras redes sociais Estou esperando vocês lá E chegou a melhor hora do vídeo Hora de partir e provar Olha essa cremosidade, gente Meus amigos Sabor de bolo Textura de pudim Pode fazer que a receita é boa Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Aquele beijo dali Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser E até o próximo vídeo